Se do lado dos humanos a batalha contra os deuses parece ter ganhado vantagens, do lado dos deuses a situação parece ter ficado complicada pela virada da criação para cima dos criadores. Agora os deuses precisam decidir quem será o próximo deus a lutar contra os humanos e ver a vantagem dos humanos aumentarem ou empatar a partida. E agora nós vamos falar sobre o deus. Quem será esse deus que vai ser escolhido? E tem uma teoria bem interessante para a gente falar aqui, então fica comigo até o final desse vídeo e a gente vai comentar logo depois de você deixar o seu like, já senta o dedo no like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos porque tem muito conteúdo interessante para a gente falar de Shumatsu por aqui ainda. Vamos lá né, ontem a gente estava comentando aqui e restam 7 humanos para 6 deuses, né? Até trouxe um comentário aqui de que provavelmente um deus vai lutar com dois humanos o que seria algo até mesmo interessante para ver essa pegada ou coisa do tipo mas a questão importante aqui é que faltam realmente 6 deuses e algum outro deus vai poder, vai ter que lutar, né? Eles vão ter que colocar outro deus ou dois humanos vão lutar contra um deus, né? Se dois humanos já conseguem ali, na verdade se um humano já consegue bater de frente com um deus, imagina dois humanos o que pode dar realmente nessa batalha, né? E sei bem que existem ali uma conexão bem interessante de que são humanos que voltam ali da cultura japonesa Então provavelmente tem grande chance de rolar alguma coisa com o Susano Mas vamos falar sobre os deuses, né? Vamos comentar aqui sobre os deuses que podem lutar a próxima batalha Na lista nós temos ainda o Susano que pertence ali à mitologia japonesa Beelzebul que pertence à mitologia sumérica Anubis que pertence à mitologia egípcia Apolo que pertence à mitologia grega Odin e Loki que pertencem à mitologia nórdica, né? Então nós temos esses seis deuses que não apresentaram nada em um conceito de poderes e habilidades Ou quase nada, né? O Loki a gente sabe que tem a capacidade de manipular a sua aparência, a sua performance Mas ainda não sabemos o seu poder ou coisa do tipo o que ele pode fazer Shumato está bem numa pegada mais física, né? Está difícil ter algum poder, alguma coisa de manipular o fogo ou manipular a água Por exemplo, tanto ali Hades e Poseidon não tiveram a capacidade Ou não tiveram ali um contexto em relação aos poderes, né? Zeus também não utilizou o raio, não utilizou ali o seu poder mais forte, né? A sua arma mais forte que é o raio E isso acabou levantando muitos aspectos até mesmo confusos na trama Para essas formas de como os deuses iriam lutar ou coisa do tipo, né? Então ficamos realmente nessa questão sobre quem pode ser o escolhido dos deuses Para a oitava rodada de Shumato no Valkyrie Bom, e como eu falei para vocês no vídeo de segunda-feira Provavelmente o Zeus deve estar extremamente irritado com a derrota ali de Hades, né? Ele realmente não queria que o Hades fosse derrotado Principalmente porque ele iria perder mais um irmão Por causa da morte ali do Poseidon E ao mesmo tempo os humanos iriam passar na frente ali da batalha, né? Iriam passar na frente do placar pela primeira vez Já que os deuses abriram dois pontos de vantagem nas primeiras duas rodadas Os humanos foram lá e empataram Os deuses passaram na frente Os humanos foram lá e empataram E agora os humanos foram lá e passaram na frente Então pela primeira vez a humanidade está na frente do placar E o Zeus com certeza vai indicar ali o Apolo Para vingar a morte do seu irmão Da mesma forma que ele fez ali com a morte do Poseidon Quando ele indicou o Hércules para lutar Para defender a honra ali da morte do Poseidon pelo Sasaki Então provavelmente o Zeus vai indicar o Apolo O que teríamos como adversário Ou como possível adversário Se morraia Mas eu acredito que o Odin deve recusar E aí que vem a grande surpresa Ou ele se indica Ou ele vai indicar o Loki para essa batalha Para essa luta Só que temos aqui um porém, né? Temos um porém levantado nos comentários aqui Do vídeo de segunda-feira que eu achei sensacional E eu não consegui encontrar o seu comentário Para dar os créditos sobre essa teoria ou coisa do tipo Mas eu achei muito interessante O fato de que seria interessante Se o Loki se transformasse em Odin E se indicasse como o próximo na batalha E assim enganar a Brunhilde a escalar o Nostradamus, né? Assim a gente poderia ver o Nostradamus lutando contra o Loki Contra a vontade da Brunhilde A gente sabe ali que a Valkyria está aguardando o Nostradamus Para o deus mais forte E que na teoria o deus mais forte seria Odin para ela Já que na mitologia nórdica Ela foi criada pelo Odin E ela deveria servir o deus nórdico Acima de todas as coisas O que é uma rebelião direta contra ele A gente até trouxe um vídeo aqui Sobre uma teoria de que o Odin e a Brunhilde Pudessem estar trabalhando juntos, né? Já que o Vahala, né? A arena ali Ela foi criada pelo Odin Aquela arena Se a gente for colocar na mitologia nórdica A arena de Vahala O lugar onde os bravos guerreiros ali Da mitologia nórdica, né? Que acreditavam ali em Odin, Thor, né? Do povo nórdico que acreditavam nesses deuses Eles eram enviados aí para este lugar Para Vahala Para lutar eternamente ao lado de Odin Ao lado de grandes guerreiros Para poder combater no Ragnarok Quando surgisse o Ragnarok E quem trazia esses guerreiros até este lugar Era as Valkírias E a Brunhilde era uma dessas Valkírias Então existia até mesmo uma teoria De que a Brunhilde e o Odin Estavam trabalhando juntos Para que finalmente o Ragnarok pudesse acontecer Para que finalmente a Vahala pudesse ser utilizada, né? A arena de Vahala pudesse ser utilizada Mas o que é importante O que é mais interessante É o fator de que a Brunhilde pode estar conectado com Odin De alguma forma Mas ao mesmo tempo ser surpreendida pelo Loki Mas a questão aqui que é fundamental É que se o Loki se transformar em Odin A escalação da Brunhilde será a lógica para o Nostradamus, né? Já que ela fala ali para o Nostradamus Que está guardando ele para um deus extremamente forte Todos os deuses aqui são fortes Mas o Odin é o único que lidera a sua mitologia Então provavelmente ela está guardando o Nostradamus Para poder bater de frente com o Odin Já que o Nostradamus foi capaz de quebrar a Bairro Frost, né? E o que demarca realmente um certo tipo de poder Mesmo na sua forma normal Como ele consegue prever essa situação Porém, se na arena se revelar que Odin Na verdade é Loki Os deuses terão desmontado o plano da Brunhilde De usar o Nostradamus contra Odin Fazendo com que o Hype finalmente Fizesse sentido para uma batalha Entre Odin e Leônidas, né? Já que tudo leva a crer que Nostradamus está sendo guardado Para lutar contra o Odin Se o Loki mexesse os pauzinhos Para fingir ser o seu pai Na mitologia ali nórdica O Loki, ele é irmão do Odin Mas em Record of Ragnarok Ele é filho do Odin, né? Juntamente ali com o Thor A gente não sabe em qual conceito, né? Na Marvel, o Odin adota ele A gente já não sabe se isso acontece em Shumatsu no Valkyrie Se é adotado Se ele é filho legítimo mesmo A gente não tem essa ideia Mas o ponto importante aqui É que se o Loki quiser enganar a Brunhilde Ele tem a faca e o queijo na mão Para escalar o Nostradamus em uma batalha contra ele E o Hype finalmente estaria liberado Para uma batalha entre Odin versus Leônidas Que é uma das lutas que os fãs de Shumatsu no Valkyrie Mais querem no mangá Se tem algum editor que está lendo os fóruns do Reddit Se está acompanhando o mangá no Twitter Se está acompanhando em qualquer fórum que tenha na internet Sempre tem alguém torcendo para a luta entre Odin e Leônidas acontecer Se Odin lutar contra o Nostradamus Podemos ter uma grande luta Mas nada vai ser comparado ao Hype de Odin versus Leônidas Então está aqui a grande saída Para que o Memura consiga colocar realmente Loki versus Nostradamus E Odin versus Leônidas Nas próximas batalhas Ou pelo menos na última batalha de Shumatsu no Valkyrie E aí? Qual que é a opinião de vocês? Qual é a chance realmente da Brunhilde ser enganada pelo Loki? Vocês acreditam realmente Que Nostradamus vai ser o próximo adversário dos deuses? Ou que o Loki vai ser o representante dos deuses Na batalha ali em Shumatsu no Valkyrie? Deixe aqui nos comentários Para a gente conversar e discutir mais sobre esse tema Porque tem muita coisa legal para a gente falar por aqui Aí O Loki vai ser o próximo